E no vídeo de hoje, separei uma necessaire recheada de produtinhos de farmácia que vocês encontram fácil aí pra dar de dica pra vocês. Separei um pouquinho de tudo e aí eu vou pegando cada produto, falando um pouquinho sobre ele pra vocês. Vou começar com esse sabonete da Bioderma, que é uma marca que eu adoro, que eu já usava demaquilante. E eu gostei muito desse daqui porque ele é pra pele sensível e ele é um gelzinho. E pra minha pele deu super bem, então de repente pra quem tiver pele sensível, não quiser um sabonete tão agressivo, esse daqui é uma opção legal, ele acalma e hidrata também. Ele é sem sabão, sem perfume, sem parabeno, sem conservante, pH fisiológico. Então ele é bom porque ele é mais neutrinho e eu senti que não deixa minha pele tão oleosa. O próximo é um sabonete que eu comprei, que não é novidade, eu acho, que muita gente já deve até conhecer. Mas eu gostei muito do cheirinho dele, eu até indiquei brincando no meu story esses dias. E eu até prefiro sabonete líquido, até pra viajar, tudo, eu acho muito mais prático. E esse é anti-estress e tem água micelar, olha só. O cheirinho dele é super suave, até lembra um pouquinho essas coisinhas de bebê que a gente compra, sabe? Tô usando ele todos os dias também, tenho gostado bastante. E aí purifica a sua pele de fatores estressantes e ambientes diários, olha só que legal. Toda essa linha da Dove eu gosto bastante, eu sempre compro vários. Tem um outro roxinho que eu gosto, de óleo de argã também. Então é uma linha bem gostosa e eu sinto que dá uma hidratadinha boa na pele, sabe? E ainda nessa listinha de produtinhos fáceis de encontrar, esse daqui não é tão fácil assim, porque eu não sei se em algumas tá em falta, não sei se tá saindo bastante esse produto. Mas eu acabo sempre encontrando na farmácia do SPT, inclusive. Tenho várias amigas que tem, então eu acho que depende muito assim, tipo, da região que você mora. Mas esse Nivea, ele é muito bom pra hidratar os lábios e deixar uma corzinha. Tem várias versões dele, agora tem melancia, tem esse de amora que eu comprei recentemente, esse de morango, mas eu tenho gostado muito de usar no meu dia a dia. Justamente porque você não precisa usar batom e você tá com aquele aspecto de lábio hidratado. Às vezes eu até misturo os dois, porque esse daqui deixa um pouco mais forte, por ele ser mais roxinho. E esse daqui deixa aquele vermelhinho no lábio que vocês gostam, sabe? Eu vou até passar agora, porque o meu lábio não é muito hidratado. E eu vivo com isso aqui na bolsa o dia inteiro. Tanto esse quanto esse de amora agora. É um produtinho que eu amo, hidratante da Nivea. Ainda falando sobre boca, outra coisa que eu também comprei, meio de última hora, assim, na farmácia do SBT. Gente, é uma farmácia desse tamanho, mas tem muita coisa. Eu tava sem o meu lápis de boca e eu comprei esse da Maybelline. Provavelmente vocês encontram em farmácia. E eu gostei muito. Eu acho que a cor é a 10, é assim e pronto. Eu acho que a cor é essa. E na verdade, se eu não me engano, ele é um batom, ó. Maxi Lápis Mate para lábios, preenchimento fácil e preciso. Ele já tá até meio acabadinho, meio desgastadinho. Mas eu adorei essa cor, ficou certinha pra cor da minha boca. E pra quem quiser um lápis, só pra dar um aspecto um pouquinho mais de boquinha contornada, um pouquinho maior, só pra dar um up. Eu gostei bastante. Esse também funcionou muito bem. Outro produto que eu testei e que eu tenho gostado muito de usar na minha pele, é esse Epsol Color, pele clara. Eu já indiquei, acho que em vídeo, já indiquei no story. Estou indicando sempre, porque realmente eu tenho gostado bastante. Eu não sei como ele funciona pra pele muito oleosa, porque geralmente esses protetores com cor acabam tendo essa tendência de deixar a pele um pouquinho mais oleosa. Mas pra mim, ela funcionou. Eu tenho usado bastante no meu dia a dia, até pra não ficar usando só base. Mas eu acabo preferindo usar um protetor com cor do que realmente uma base, sabe? E aí, no meu dia a dia, eu tenho gostado desse e do pozinho. Acho que eu não deixei aqui. Eu ganhei um pó deles. Também é muito bom. E também tem protetor. Então, gostei da cobertura, porque ela cobre e eu senti que não mancha tanto quanto esses protetores com cor, que geralmente me mancham bastante. Tem várias cores aí, é só você testar. E o meu é esse pele clara. Produtinho muito bom. Toda essa linha da Manticorp é muito boa. Tem várias outras coisas pra pele. Sabonete, hidratante, enfim. E tudo é muito bom. Agora, pro final, eu deixei uns produtinhos que eu encontrei num lugar específico. Foi mais na Drogaria Iguatemi. Então, provavelmente, vocês só vão encontrar nessas drogarias maiores. Quem não for de São Paulo deve encontrar nessas perfumarias, enfim. Mas eu quis dar de dica, porque são coisas que eu uso e que são realmente muito legais. Mas começando por esse produto da Skelte, que é um autobronzeador. Comprei na Drogaria Iguatemi do próprio Shopping Iguatemi, porque tem vários, né? Tem até na JK, enfim. Que é a rede Iguatemi. Esse daqui, ele vem até com uma luvinha. Vem não, que você tem que comprar a parte. Mas eu indico que vocês até comprarem essa luvinha na hora da aplicação. E eu gostei bastante. Realmente, a duração é muito boa. Até mostrei outro dia no meu Stories como funciona. E super indico. Deixa uma cor bonita, um bronzeado bonito. Não fica meio alaranjado, sabe? Duração de 7 a 12 dias. É só você agitar muito bem, passar na luvinha e ir espalhando pelo corpo em movimentos circulares. E, finalizando, também tem uns produtinhos que eu amo comprar nessa Drogaria Iguatemi. Que são esses aqui, ó. Diversos. São essas coisinhas mais pra salvar a vida, sabe? Tipo, esse daqui que você coloca e aí não fica marcando o bico do peito, de repente, numa roupa mais decotada que você não queira por um sutiã. Ou uma blusa que fique transparente e aí você quer só tampar as suas propriedades. E ele é reutilizável. Então, é muito legal, ó. Ele vem nessa embalagenzinha. Ele é super fininho. E eu sempre tenho um na minha bolsa, porque eu faço muita foto. Então, ó. Ele tampa bem, é super discreto. E salva a vida mesmo. E outras duas dicas são essas aqui, ó. Esse Fashion Tape, que você também encontra em vários outros lugares, não só nas farmácias. Que o meu, inclusive, tá até acabando. E você consegue... Por exemplo, você tá com a roupa muito decotada. E aí, se você abaixa um pouquinho, já aparece alguma coisinha a mais. Você consegue colar a sua roupa junto com o seu corpo, sem ficar aquela coisa feia, sabe? Então, é muito legal, porque dá um trucão mesmo. Tipo, às vezes você quer usar um decote até um umbigo. E aí, você quer tá sempre tudo no jeitinho. Você não sabe o ângulo que você vai aparecer, o que você vai fazer ali, dançar, curtir. Então, é legal, porque fica tudo no lugar certo. E essas fitinhas sempre salvo, quando eu quero usar algum decotão. E outra coisa também, que eu geralmente eu compro, que eu sempre tenho em casa. É tipo um libe, assim. Ele funciona também um pouquinho de puxar, pra quem quiser. E ele fica imperceptível sobre a roupa, substitui sutiã, prático e poliogênico. E aí, você coloca um libezinho mesmo. Não precisa usar o sutiã, de repente, em alguma roupa que você tenha as costas abertas, enfim. Também é dessa mesma marca. E são kitzinhos que eu adoro sempre ter, que fazem toda a diferença. Bom, minhas dicas foram essas. Se eu tiver mais alguns produtos, depois eu junto todos e volto pra fazer um vídeo pra vocês. Me deem dicas também de alguns produtos diversos pra eu testar. Que é sempre bom eu voltar aqui pra falar pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês querem ver nos vídeos. Deixa seu like, se inscreve no canal. E eu tô sempre de olho, tá? Um beijo, meus amores.